Vamos rezar juntos hoje? Então aqui estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meu Jesus, assim como a Tua Palavra diz, amai-vos uns aos outros como eu os amei, ensina-nos, Senhor. Amar a Ti, Senhor. O Senhor nos chamou para viver esse amor, para viver no amor, mas o nosso amor muitas vezes é tão fraco, tão egoísta. Um amor que coloca condições para tudo. As nossas feridas nos impedem de amar. Amar a Ti, amar aos outros e amar até a nós mesmos. Cura-nos, Senhor, as feridas provocadas pela falta de amor. Cura o nosso coração de pedra, que talvez tenha sido machucado no passado, pelas más escolhas afetivas. Ou porque talvez não tenhamos sido amados por aqueles que nos deveriam amar. Que nós esperávamos esse amor, seja dos nossos pais, dos nossos irmãos, da nossa família, dos cônjuges e até mesmo dos filhos. Talvez também tenhamos sido estigmatizados, rotulados como pessoas sem sorte, sem sorte no amor. Pessoas feias, pessoas difíceis, pessoas amarguradas, pessoas que certamente iriam ficar sozinhas. Apaga, Jesus, todas essas palavras malditas, todos esses rótulos de desamor que colocaram em nós e que nós permitimos. Porque se nós não tivéssemos permitido, nós não sentiríamos tanto. Então, Senhor, liberta-nos agora de todas essas pessoas que acreditavam em mentiras sobre nós. Mentiras que nos levavam a sentirmos incapazes, incapazes de amar, de serem amados. Deus, liberta todos aqueles agora, Senhor, que acumulam essas frustrações, essas mágoas, dessas relações afetivas. Cura, Jesus, as pessoas que não conseguem amar. Amar seus pais, amar sua família, seus cônjuges, seus filhos. Cura, Senhor, estes corações gélidos e indiferentes. Cura, Jesus, com o teu sangue poderoso que pode curar, que pode lavar, que pode purificar. Cura toda essa sombra de desamor na vida de todas as pessoas. Pessoas que sofrem há muitos anos e não sabem como dissipar essa dor que está dentro dos corações delas. Ó meu Deus, que a chama do vosso amor, Jesus, traga vida nos nossos corações. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E nós estivemos reunidos e permaneceremos unidos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.